Esse é um equipamento que pode substituir a escada por metade do valor do investimento. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Foster Fitness Reviews. Eu sou o Daniel Foster. Nesse canal falaremos sempre sobre equipamentos, tecnologias, inovações e dicas para você montar a sua academia na sua casa ou em seu condomínio. E como eu falo sempre que teremos aqui nesse canal dicas de inovações e tecnologias, esse é um equipamento inovador. Tenho certeza que quase nenhum de vocês conhecem. Esse é o Bowflex Max Trainer. Esse modelo aqui é o M8. Falaremos sobre os dois. E realmente esse é um equipamento que tem um conceito diferenciado e especial. Iremos explorá-lo. Eu particularmente gosto desse equipamento, uso eventualmente alguns termos de alta intensidade e vou mostrar a vocês todos os benefícios e as vantagens de um equipamento como esse. Então vamos lá? Aqueçam-se! Vamos lá? Aqueçam-se! Para começar o review desse equipamento, primeiro começarei falando da Bowflex. Bowflex, uma empresa originalmente dos Estados Unidos, criadora de equipamentos bem legais. Eu gosto bastante, acompanho há muitos anos. Tem o Select Tech deles, que é o Dando Selecionável. Tem toda essa linha de Max Trainers, além de outros equipamentos. E os Max Trainers é uma invenção realmente da Bowflex. É um equipamento que é uma espécie de mix de escada, stepper, transport, airbikes. Você consegue movimentar membros inferiores, membros superiores, o que te permite treinos de alta intensidade com variações multiarticulares, gastos energéticos altíssimos em pouco tempo de treino. Então realmente é uma ferramenta que eu gosto bastante, os treinos intervalados de alta intensidade. E esse conceito do Max Trainers é novo, é inovador. Existe há alguns anos, mas no Brasil é um equipamento que chegou aqui, acho que desde o ano passado e agora ganhando um pouco mais de posicionamento de mercado. Eu particularmente gosto, estou aqui mostrando esse review para vocês, porque faz sentido um equipamento como esse na sua casa, no seu condomínio ou em seu estúdio. Então aqui falaremos mais desse equipamento que é o Max Trainers M8. Ao lado tem o Max Trainers M3. Como o M8 é um lançamento mais recente, é um equipamento melhorado em alguns aspectos, falaremos exclusivamente sobre ele, faremos um breve comparativo para o M3 para vocês entenderem as diferenças na hora da sua escolha. O M8, ele vem com melhorias principalmente da cabeça para cima, porque o corpo, ele tem uma certa similaridade. A construção desse equipamento, ela tem uma construção robusta, por isso que eu falei, serve para a sua residência, serve para o seu condomínio, serve para o seu estúdio. Então você pode comprar um equipamento que vai ter uma durabilidade muito boa. Ele é desenvolvido para um mercado americano, onde o americano é muito mais pesado que o brasileiro. Então você tem realmente um equipamento com uma durabilidade bem bacana. Com relação a isso, você pode ficar seguro. O desenvolvimento dele, essa tecnologia de desenvolvimento desse movimento, que o faz ser diferenciado e toda essa movimentação junto com os membros superiores que fazem desse equipamento o recurso especial dele. A parte de tecnologia de painel, que é uma das coisas que eu tenho falado bastante em nossos reviews, ele oferece já nesse modelo um painel mais completo, mais intuitivo. Ele tem 20 níveis de resistência de carga, bem legal. Aqui ele tem os seus porta-tablets. Ou uma coisa bem legal desse modelo, é que ele já vem com outro porta-tablet para o painel, fica numa posição boa, com uma tecnologia de Bluetooth, que é bem legal, porque eu já conecto o meu painel no equipamento. Apesar de eu ter o painel próprio, o console do equipamento, que também é moderno, eu consigo conectá-lo com a minha plataforma de treino, com o próprio aplicativo, e ainda melhora a minha conectividade com o equipamento. Mais tecnologia, meus dados ficam armazenados dentro de todos os treinos. Então é um opcional eu trabalhar com painel, eu não preciso usar o tablet, mas é algo que nesse modelo eu recomendaria. Ele vem com essa peça de imã, muito bem criativamente desenvolvida. Então independente do tamanho do seu tablet, se é um tablet maior ou um tablet menor, você vai adaptar conforme a medida correta. Além disso aqui, se eu tiver com o tablet aqui em cima, eu ainda posso colocar ainda o meu porta-celular aqui em cima. Então se você quiser assistir o seu celular e o seu tablet simultaneamente, você consegue nesse equipamento. Porém, minha recomendação, poder atenção ao seu treino, não fique só olhando nos seus tablets ou celulares ou telas. Esse equipamento usa uma resistência aqui interna, uma espécie de um ventilador. Então você vai trabalhar com a carga, com a resistência magnética, que a gente vai ajustar de 1 a 20, além da resistência do ar. Eu tenho aqui as minhas, os meus pegadores em posições diferentes. Eu trabalharei, dependendo do movimento, ajudando nessa posição. Se eu não quiser utilizar esses braços, eu posso utilizar esses dois braços fixos aqui, aonde eu tenho os medidores de frequência cardíaca também. No painel, eu tenho a possibilidade de utilizar com 4 usuários diferentes. Então, se você está na sua casa, você, seus filhos, cônjuges, você consegue cadastrar 4 usuários diferentes e cada um mantém o seu cadastro dentro do aplicativo. Ou seja, vocês não irão misturar os seus treinos. Eu tenho as opções de programas de treinamentos. O próprio equipamento já me permite treinos de 7 minutos, 14 minutos, 21 minutos, ou o programa manual. E aí eu te daria uma dica. Se você está pensando em comprar uma escada ergométrica, aquela escada grande, das boas, esse é um equipamento que pode substituir a escada por metade do valor do investimento. Pô, isso mesmo. Ao invés de você gastar aquela puta de uma grana. Posso falar puta? Vocês mandam... Numa escada ergométrica, você pode ter um equipamento desse que te permite fazer um exercício similar ao da escada, além dos outros exercícios que só esse equipamento te proporciona. Então, para mim, passa a ser um investimento mais inteligente e até mais completo do que uma escada pelo seu investimento. Um outro ponto importante desse equipamento, o espaço que ele ocupa. Ele é menor que qualquer esteira, menor que qualquer elíptico, menor do que a escada também. Basicamente, ele te ocupa um metro quadrado. Portanto, se espaço for algo que te incomoda, você precisa para um espaço reduzido, vale a pena analisar essa opção. Um metro quadrado, dá para encaixar em qualquer local, não dá não? Falando aqui dessa parte dos membros superiores dele, os braços têm uma textura muito boa, melhorada frente ao M3. Aqui nós temos os usuários, os quatro usuários que eu posso cadastrar. Aqui eu tenho esse botão, onde eu regulo a intensidade do som do bip. Aqui os programas. Então, eu tenho o programa de sete minutos intervalado, que eu já fiz. O de 14 minutos intervalado, que eu já fiz. O de 21 minutos intervalado, que eu farei. O calorie burn, o fat burn, o stairs e o manual. Então, a gente oferece programações diferentes, depende do seu nível de condicionamento físico e a sua progressão. Eu consigo, no programa manual, eu tenho aqui um add time, eu consigo acrescentar mais tempo. Então, se eu estiver bem durante o exercício, quiser aumentar e prolongar um pouco o tempo, eu consigo adicionar tempo. Esse botão serve só para o manual. E, durante agora a execução do exercício, se eu iniciar aqui, eu tenho as resistências que eu altero até o 20. Do lado direito, em cima, eu tenho o tempo, o tempo do treino. Então, como eu sou em 14 minutos, ele vem em uma regressiva. Está em 13,50. Aí, aquele 1 de 8, terei oito picos de intensidade. Então, aquela primeira de 8, vai depender do treino. Aqui embaixo, eu tenho esse gráficozinho para mostrar realmente os oito picos de velocidade. Então, eu tenho um tempo menor de treino e um tempo maior de descanso. Depois, um outro pico de treino. Aqui, eu tenho a parte do fat burn. Primeiro momento. Endurance, segundo momento. Performance, no terceiro quadrante. Terceira parte. Então, fat burn, atividades um pouco mais moderadas. O endurance, eu entro em uma atividade avançada, intermediária. E a performance, seria bem mais avançada. Realmente, de mais altíssima intensidade. E onde está o marcador, a agulha, ele tem ali um target calorie burn rate. que é uma medida de calorias por minuto. E aqui, essas calorias estão sendo contabilizadas no LED vermelho, no odômetro de calorias. E aqui, ele vai marcar algum momento quando eu tenho um sprint. É que assim, no começo seria o sprint. Depois, eu tenho o recovery. Nós temos esse porta-tablet. Que eu posso colocar aqui. Posso colocar, como eu falei, um celular aqui em cima. Na posição horizontal, na posição vertical. Se eu quiser conectar pelo Bluetooth, Bowflex M8. Enquanto eu estou configurando, ele ainda mantém ligado aqui. Agora que eu conectei, ele desarma o painel do equipamento. Esse console, você vê que ele apagou. E agora, estou com o painel do tablet. Que é um painel mais completo. Um pouco mais de informações. E aqui, eu posso escolher os programas. 14 minutos, 21 minutos. Programa manual. Aqui, eu tenho vídeos dos exercícios. Eu posso assinar o premium. E aí, eu pago, eu tenho direito a outros tipos de treinos. Você vê, com variações de tempo diferentes também. 10 minutos, 12, 9. Posso usar o aplicativo Explore the World. E aí, eu consigo fazer um movimento. E, ao mesmo tempo, vagar pelos diferentes cenários. Diferentes cidades. O Suíço, Amsterdã. Rota 66. Na Europa. América do Norte. Então, essa parte da conectividade, tecnologia, que eu exploro bastante. Veja que a gente consegue, em cenários diferentes. Exercitar. E ter, realmente, um visual. Do local. Se eu quiser, aqui, Amsterdã. Então, eu consigo fazer um tour para Amsterdã. Vagando pela cidade. Pouca gente na época de pandemia. E agora, turma, para concluir, vou comparar os dois itens, M8 e o M3. Deixa eu ficar aqui entre os dois. Então, vamos lá. Basicamente, a diferença deles, se fará dos membros superiores para cima. Para baixo, não. Então, todo movimento, parte estrutural, resistência, eles são iguais. Alguns detalhes que esse equipamento, eu falei, tem essa peça de apoio que esse não tem. Essa peça de ajuste. Aqui, nós temos os dois lados. Essa daqui é mais simples do que essa. Mas, é um detalhe. E, uma coisa importante, aqui, nós temos 20 níveis de resistência. E, aqui, nós temos 8 níveis de resistência. Os braços. Esse braço aqui, ele tem uma textura superior. E, aqui, ele é um pouquinho mais simples. Mas, não perde em nada. Porque, o ângulo deles é exatamente a mesma coisa. Logicamente, esse aqui é um pouquinho melhorado. O que justifica um valor, um preço um pouco acima. E, na parte aqui, na parte da cabeça dele, nós temos um painel um pouco mais completo. Aqui, nós temos o painel dividido em duas partes. Tem, aqui, o porta celular e o porta tablet que eu mostrei a vocês. Nesse modelo, não tem esse dispositivo. Mas, basicamente, são essas. A experiência de treino não muda muito, não. Eu já testei os dois. Eu já me exercitei e fiz workouts nos dois. Se eu for usar uma tecnologia com o meu tablet, a conectividade, aqui, eu consigo ter essa possibilidade. Aqui, nesse modelo, não. Mas, é o que justifica a diferença, também, de valores. Nós estamos falando, aqui, do equipamento na faixa de 10, 11 mil reais. Conta o equipamento na faixa de 17, 18 mil reais. Então, para uma conclusão final desse cara aqui, o M8. Eu, meu selo de aprovado. Realmente, o equipamento... Não há concorrentes no mercado, porque o movimento que ele executa é próprio dele, desenvolvido por eles mesmos. Fica a dica. Você estava pensando, lembra, na escada que eu falei para vocês. Pode ser uma excelente opção, por um custo-benefício melhor. Se você quer o treino de alta intensidade, garanto uma experiência realmente muito boa nele. Com todas essas características, tudo isso que nós falamos aqui, nesse review de hoje. E se gostou do vídeo e ficou até aqui o final, agradeço. Compartilhe, para quem possa interessar. Inscreva-se no canal e treine em casa, com equipamentos bem dimensionados para o seu uso. Um abraço e até a próxima!